DEM DEF, ARUÁ! DEM DEF, ARUÁ! DEM DEF, ARUÁ! DEM DEF, ARUÁ! DEM DEF escalada! Oh, weeeey Tut pute de giz Men tut un fucking guy That's just too easy, man Ubae, mem, ubae, mem, weee Mem konez o dam xa xe Kide menem zubare, hey Mă vikunem, mă vikunem, baby Ubae, mem, ubae, mem, weee Mem sotzi, uge përdește Zavagadem zi mă tombe Umecirem, nezavodim Je bif, we cash, ta Oh, weeeey 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 Ubae, mem, ubae, mem, weee Mem konez o dam xa xe Kide menem zubare, hey Mă vikunem, mă vikunem, baby Ubae, mem, ubae, mem, weee Mem sotzi, uge përdește Zavagadem zi mă tombe Umecirem, nezakodem Je bif, we cash, ta Basket X3 A non, we cash, ton A non, we cash, ton A non, we cash, ton Un mai de? Un mai de? A- tariffs Umecirem, uica folder UI Mãe de defa, mãe de defa, ai no, ai no, e n'avei jamais quitté ou d'ailleurs, n'avei jamais quitté ou d'ailleurs. Love pour me toque ou me, ça son lot de music, love encore, love pour me toque ou me, ça son lot de music. Sans respect, sans respect, dis-ai jamais manqué au respect. Mãe sang ou, m'bébé sang ou, m'wais sans pote, k'a qui sa poule. Est-ce qu'il est pour, question bozé, est-ce qu'il est pour, réponse m'a baou. Oui, m'a égébis, m'a pas offrir plus, 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 plus. C'est m'a s'en gêne, m'a s'en gêne, m'a s'en gêne, m'a s'en gêne, m'a s'en gêne. M'a s'en gêne, m'a s'en gêne, m'a s'en gêne, m'a s'en gêne, m'a s'en gêne. Oh, baby. Mais m'a s'en gêne, m'a s'en gêne, m'a s'en gêne. M'y a eu. Me pôr cháger de fô toné boulé Cha cha cháger de fô toné boulé Me pôr cháger de fô toné boulé Que ti a limé Toné casé Love for the top of me Dapolote mísica Amon pal Love for the top of me É possível que nós É possível que nós Céulier 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 Já daqui já ouvi Ti ganhando Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Se me ferre cabez, vou pôr de toa caça, vou pôr de toa caça, vou pôr de toa caça, vou pôr de toa caça. Se me ferre cabez, vou pôr de toa caça, vou pôr de toa caça, vou pôr de toa caça. Se me ferre cabez, vou pôr de toa caça, vou pôr de toa caça, vou pôr de toa caça, vou pôr de toa caça. Se me ferre cabez, vou pôr de toa caça, vou pôr de toa caça, vou pôr de toa caça, vou pôr de toa caça. E pavre negma rosa E tudo lhe fatiga e a danse a Daniel E pavre negma rosa Ananananana 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 Negma rosa Ananananana 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 E pavre negma rosa T'as um problema, maman C'est bom ectil C'est la fave T'as um problema, maman T'as um problema, maman T'as um problema, maman T'as um problema, maman Connefort, madame Qui éça? Bonsoir I wanna be a good guard T'as um problema, maman 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 T'as um problema T'as um problema Fome não tá manjé cobo, Sa bavele de li d'amou, E cá avô de toa chou, E pifome não pabou, Fome não pabou, Oh, ele pabou, Fome não pabou, Oh, ele pabou, Fome não pabou, Fome não pabou, Kado um problema, Danse, 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 Búiê, búiê, Béu, abdí, Ah, Oh, ah, Oh, ah, Oh, ah, Béu do toa cocavone, Sapa love baby, Sapa love baby, Fome não pabou, 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 E mim bavei Façam o meu efeito na E mim malé O fim contamei e me E pê-pê-u lagu Mô del amô covizá E mim bavei 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 O fim contamei mát Ei 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 e Ei 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 ei, ese E em bavei Tony Trumps Dr. Love you We're in a live We're in a live We're in a live We're in a live Tebi m'apre M'emre si chunyou Fombe m'chalaj L'otre soci Nafin Né Póla Líde Líde Oh Otermo S'cresset De fome Épa Ka Respiré On manipula O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? A melhor sou eu O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Mãe, meu Deus é o seu Baby, meu amor Eu sou um velho de cana, baby, male O fim com você, a minha mãe, vida dole Meu bello, meu covinsa, baby, male Baby, baby, che, 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 vins Meu bello, meu covinsa, baby, mamãe, cê dole, che, 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 vins L.E.A. A la tuz Tobe, where you at? Ya, ya, eh O fê que batte bifo, m'pas d'eux con sa bifo O bloqué systém, m'en o coincem, m'pas capabou O fê que m'poncaz, m'pas souri, m'pas gamfai M'encore, si qu'il est en dame, sa fêta clen M'as besoin de microscope, conne difficile, vô m'respirer tellement mechdomaté Chaque l'aime, efface, numéro, m'remettez l'apré O fê que m'chô, fê que m'frette, gâte aux sensations O s'envir, s'ma pévité, m'en prena tentation O bake M'sem faut-tu, vô Ca son l'ambou, ou c'est cagrojé Malgré tout sa douceur M'sem faut-tu, vô M'afrigé, konfilé, remé, malgré kouba M'abalem, moulamé, lousan kapab Já que é como uma vez chifre Para me passar, toda a vida é passada E para tudo isso, que pode ser bem apreciada Para me proteger, é o aclamou Eu não me lembro que eu vou te sofrer Eu não me lembro que eu vou te sofrer Eu não me lembro que eu vou te sofrer Eu não me lembro que eu vou te sofrer Eu não me lembro que eu vou te sofrer Eu não me lembro que eu vou te sofrer Eu não me lembro que eu vou te sofrer Eu não me lembro que eu vou te sofrer Eu não me lembro que eu vou te sofrer Eu não me lembro que eu vou te sofrer Eu não me lembro que eu vou te sofrer Eu não me lembro que eu vou te sofrer Eu não me lembro que eu vou te sofrer Eu não me lembro que eu vou te sofrer Eu não me lembro que eu vou te sofrer Eu não me lembro que eu vou te sofrer Eu não me lembro que eu vou te sofrer Eu não me lembro que eu vou te sofrer Eu não me lembro que eu vou te sofrer E se maternize de la pensée toujours Preparé para me amar que quando tu souffres Preparé para me sofrer, após me sofrer, se délivre Preparé para me amar que quando tu sofrers Preparé para me sofrer, após me sofrer, se délivre Preparé para me sofrer, após me sofrer, se délivre Preparé para me sofrer, após me sofrer, se délivre E já me tem tudo de mim Baby Me tem lá me tem tudo de mim Me tem lá me tem tudo de mim Me tem lá me tem tudo de mim Me vem cá para me fazer de mim Me perdoe a mim, me perdoe a serrena Tudo goió, elungé, portentarem o eu ler Café T' Sudá Passé Mojo Geripo é treta Nem meu artık em, silico balema Não derrem Me tem lá me tem lá me tem lá me tem lá me Que só pra ver Que só pra ver Me tem lá me tem lá me tem lá me Quesam a ver Gardem Que eu me tente zu dormir Vou me tente la vida de dormir Vou me tente la vida de dormir Vou me tente la vida de dormir Ou desabille ou planta toda mome Vou me tente doutor O que é isso? Saúl, gale que chão velha Revele, saúl, gale que chão velha O desabier, o bati a tudo secreto O desabier, o bote a tudo secreto O desabier, o bote a tudo secreto O desabier, o bote a tudo secreto Gale que chão velha O desabier, o bote a tudo secreto O bote a tudo secreto Não é fácil, não é fácil De me amar tanto de você Mas por favor, acredite-me Baby, believe me I wouldn't trade you for the world Me, 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 me Eu, me, me, me O que eu morro, eu te digo Me, 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 me O que eu morro, eu te amo Eu vou te dar O que eu morro O que eu morro O que eu morro Eu me morro O que eu morro O que eu morro O que eu morro Eu me morro Amém. 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 Chérie, vamos ver Se tiver aí, se tiver aí de NOIS Se tiver aí de NOIS Se tiver aí de NOIS E eu simbs pra falar n Furthermore Se tiver aí de NOIS Se tiver aí de NOIS Se tiver aqui de NOIS E bico lá queijo Mãe junho lá queim Fóra uma vez Ki, 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 ki é essa Opa Mãe 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 É Não ら Fik Mãe 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 Fique Mãe Fique Mãe Fique Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A ver que ela dá tudo é tempo de me abraceu Vê se o papo do meu, mesmo o abraceu a becateu É meu papo cantor, não vim como eu abraceu Chega o pão podrembra, bateu quase queim Eu sei o que é que o papo Dando o bobo e o jeito de entender Ou pagi vabou mchai fote, sabote se o que é que o papo Dando o bobo e o jeito de entender Ou pagi vabou mchai fote, se o que é que o papo Chega o ela, de vô que tem blanche Vô que tem na che Mamãe! Por que irá sofrer Por que irá sofrer Oh, feliz C'est-a com feliz, nós Foi malha que o amor Eu sei o que é 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 Não, eu não vou sofrer, não Não é bom, não é bom, não é bom Não é bom, não é bom, não é bom Eu sei o que é 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 o que é. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Não sou eu cor, não sou eu, não sou eu. Não sou eu, não sou eu, não sou eu. Não sou eu, não sou eu, não sou eu. Eu quero escrever minha fé, eu sou eu. Eu tenho que ver se eu, eu não sou eu. Eu não sou eu, não sou eu. Eu disse, eu quero ser feliz. Eu não tenho a dúvida que eu pense. Eu sei que nós vamos lá, eu sei que é tudo bom que eu vou. Não tem que ser importante. Tudo é humilhamento. Eu sou eu, tudo que eu sou eu. Eu sou eu, tudo que eu sou eu. Eu sou eu, tudo que eu sou eu fom quem elas crescitas. Eu sei que eu agradeço. Esa fila por eu, não sono eu. Eu sei que eu não sou eu. Sua me dê-la, eu tenho que ser serious. Não sou eu. Tem que ser grande, não s逃 Dreams, eles têm dop! Al truth to espíYN that you make a space that you invested in life, Eu sou eu, Tudoと me me confia, Beleza! Na lobia, amém lo pato bem, mui creche Dejounei sans manjei, pouwech J'en la finisei, la peche Mui creche, baby Mui ricche, baby Se tim vle déraillé souwech J'en la finisei, la peche Mui ricche, baby Mui ricche, baby Mui ricche, baby Se tim vle déraillé souwech Mui ricche, baby Mui ricche, baby Mui ricche, baby Se tim vle déraillé souwech Mui ricche, baby Mui ricche, baby Oh, no, 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 no Sovnei nou yo pa kaifase Oh, oh, oh Tchau, tchau. 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 Amém. 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 I need a woman in my life I need somebody to love To love, to love Maybe somebody to love Ooooooh Ooooooooh Ooooooh A big heart A big heart A big heart A big heart And so And so O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?